Alô Miguel, sou o Júlio Samoré, estou aqui no CFO, no primeiro action internacional, ao meu lado Flávio Cantarelli, tricampeão do ranking, presidente da federação de jiu-jitsu do estado do Rio Grande do Norte, veio aqui prestear o evento e tem novidades por aí né, agora no dia 9 tem eleição na cidade dele lá de Guamaré, ele é secretário de esportes e está investindo no jiu-jitsu, prepara aí que se der tudo certo em 2019 vai ser grande para o jiu-jitsu potiguar e cearense. Com certeza, nós teremos grandes campeonatos, sempre contando com você, com a sua parceria do campeonato Me Aguarda, que sempre é essencial, mais um aviso para o pessoal, até mesmo do Rio Grande do Norte e dos estados adjacentes, pessoal, inscrevam o seu campeonato no campeonato Me Aguarda, porque o atleta tem repercutido demais, ele anuncia o atleta, coloca a sua equipe em evidência, isso é muito importante, então desde 2003 ele está nessa batalha, então é fundamental para que os professores, os donos de equipos saibam que está no Me Aguarda é acessibilidade direta à mídia, então isso é importante. Júnior, nós estamos lá em Guamaré, hoje nós estamos com a prefeita Diva, tá certo? Ela é a prefeita interina que está fazendo excelente trabalho em tudo em Guamaré, não só no esporte. Estamos apoiando o prefeito Mozaniel, que é o prefeito do povo, a cor dele é laranja, inclusive eu estou com a cor laranja, com toda certeza, Mozaniel ganhando, lá nós vamos ter campeonato de primeiro mundo, tá certo? Vamos ver se ainda conseguimos trazer o campeonato estadual, ou para Macau ou para Guamaré, possivelmente para Guamaré, não é? Se tudo der certo, e contamos, meu amigo, sempre com sua ajuda, para a gente fazer uma grande festa. Pessoal, Mozaniel na cabeça. Fora isso, também está concorrendo, e é tricampeão, está correndo esse ano, tenta campeonato, está na briga ali com o Flávio Regis. Estou lá, estou lá brigando com ele hoje, talvez, ainda vou lutar com ele hoje aqui, tá certo? Vou tentar aí esse quarto título lá para o Rio Grande do Norte, que é muito importante para a gente, com certeza. Então aproveita o espaço aí, agradeço os apoios aí. Agradecer a prefeita Diva, que ela está hoje com a grande dificuldade, porque já faz apenas um mês que ela está como prefeita, estamos correndo atrás, agradecer exclusivamente a ela, e aos próximos patrocinadores, o próximo patrocinador do David, o próximo patrocinador da Wellen, de Miguel, da Clarinha, o pessoal que veio de Pendência e de Areis, para estar sempre aí, porque apoiar atleta é a única maneira de ter visibilidade para o patrocinador. É isso aí, Joine. Boa, tá aí, esse foi Flávio Cantarelli aqui no SEF, ó.